o fio condutor mesmo, mas terá como palestrantes os arquitetos Elcio Gomes, Fabiano Sobreira e Valério Medeiros, todos do departamento técnico, que virão aqui fazer as suas apresentações na ordem que nós já combinamos. Só para falar um pouquinho acerca do que representa essa temática. Na história, ao longo da história, nós vemos a arquitetura, o urbanismo, a legislação, a política, as ações de gestão pública, todas elas se embaraçando na produção dos espaços urbanos, das cidades, dos edifícios em que nós vivemos. Com o passar do tempo, esses espaços vão se transformando e nós temos de realizar o gerenciamento das mudanças da ocupação e dos usos desses espaços. E é claro que, para isso, nós precisamos de diagnóstico. Tempos em tempos, ou continuamente, nós precisamos de ter verdadeiros sensos do espaço físico para verificarmos em que condições nós estamos trabalhando e vivendo. Esses sensos embasam as nossas ações necessárias para os profissionais que cuidam desses espaços físicos, cidades, edifícios e assim por diante. Essas ações necessárias são diversas. Uma delas, muito importante, é a preservação. A preservação da história e, no caso específico da Câmara dos Deputados, temos aí a questão do tombamento do nosso principal edifício, que é o Palácio do Congresso Nacional. Então, ações de preservação são necessárias e elas precisam ser realizadas da melhor forma possível. Também são necessárias outras ações e, no contexto do serviço público, todas essas outras ações demandam projeto e execução dos projetos, conforme já foi mencionado na mesa anterior. Esses projetos e a execução desses projetos precisam passar por um procedimento determinado por lei, que é a contratação via licitação. Então, esse conjunto de palavras dão o fio condutor do que será essa mesa temática. Então, eu queria convidar inicialmente o arquiteto Valério, na sequência virá o Elcio, depois o Fabiano. Meus caros, boa tarde novamente. A ideia, portanto, de nossa apresentação hoje é trazer uma síntese daquilo que tem sido as ações desenvolvidas prioritariamente no departamento técnico a respeito de dois produtos principais que se espera concluir ou que já estão concluídos dentro das suas diversas fases e etapas. O primeiro seria fazer uma introdução sobre o plano diretor de uso dos espaços, enquanto o segundo compreende uma parte do plano diretor entendido como senso dos espaços físicos. O que nós também tentamos fazer aqui é uma espécie de ponte entre o que são os procedimentos de pesquisa, já que é uma jornada de pesquisa e extensão, e aquilo que são os produtos resultantes embasados em metodologia científica para que esse produto técnico, no final das contas, tenha uma comunicação clara em relação ao seu próprio embasamento. Em relação ao plano diretor, é importante, apenas como nota inicial e fazendo um aponte com a mesa prévia, onde já foi introduzida a questão do plano, que nosso esforço inicial foi fazer uma migração de conceitos urbanos para a Câmara dos Deputados, entendida em sua complexidade espacial. Isso não é uma tarefa recente aqui na Câmara, eu diria que desde os anos 60, a partir de um conjunto de iniciativas e estratégias, já há uma preocupação em relação ao espaço físico, e como esse espaço precisa ser compreendido como algo que é muito mais relacional dentro das diversas estruturas que compõem essa instituição Câmara dos Deputados. Então, o desafio inicial foi fazer uma migração da Câmara enquanto uma microcidade, um cosmos reduzido, que traria um conjunto, inclusive, de conflitos e características da heterogeneidade das cidades brasileiras. Então, nós teríamos aqui uma espécie de pequena representação. E, por conta disso, trazer a ideia de um plano diretor seria, primeiro, respeitar o processo de transformação dessa instituição, que, no nosso olhar de espaço físico, significa perceber um aumento progressivo da área construída, resultante de uma série de demandas e novos cenários que foram sendo constituídos ao longo das décadas, aliás, e isso resulta naquilo que nós temos hoje como sistema espacial, pelo menos da Câmara dos Deputados, que poderia, inclusive, ser alargado na perspectiva do Senado Federal. Hoje, a Câmara dos Deputados, em termos gerais, teria algumas características que são comuns a várias das instituições que têm a complexidade como uma chave espacial. Complexidade significa ter um conjunto de edifícios, portanto, compondo, com características distintas, o que acaba gerando diversidade, heterogeneidade, hierarquia e conflito. É inerente, portanto, quando a gente tem diferença, essa diferença, não havendo um claro equilíbrio, gerar um conjunto de dificuldades. A gente tem um conjunto de edifícios variados, principalmente aqui no entorno da Praça dos Três Poderes, e uma relevância crucial para a Brasília desse conjunto entendido a partir do edifício do Palácio do Congresso Nacional, que tem não apenas uma relevância enquanto edifício, mas como parte de um sistema urbano concebido como a nova capital brasileira. Há na Câmara uma grande diversidade de formas de ocupação, e há um dado genérico que circula, e aqui, aproximadamente, entre 20 e 30 mil pessoas, o que, para se ter uma ordem de grandeza, é algo superior a 75% das sedes municipais brasileiras. Então, é uma robustez, pelo menos, em relação à quantidade de pessoas. O que acaba por resultar, e eu faria uma ponte com a nossa palestra de abertura, quando se fala da arquitetura como troféu, em que esse troféu é a vontade de ocupar determinadas áreas que tenham significado especial, ou ocupar mais significaria ter mais poder, já que estamos em uma casa que tem esse tipo de representação. São inerentes os conflitos por espaço aqui. Esses conflitos que a gente pode trazer desde a nossa casa, entre as várias pessoas que compõem o núcleo familiar, por quartos melhores, a gente pode lê-los aqui dentro dessa complexidade do Congresso Nacional. Por conta disso, nos últimos anos, aproximadamente, eu diria, nos sete últimos anos, tem havido um conjunto de esforços para produzir o plano diretor de uso dos espaços, que congregam heranças prévias, portanto, que estavam aí já em desenvolvimento. O plano diretor é um instrumento básico da política de uso, ocupação e expansão físico-espacial desse complexo arquitetônico da Câmara, tem como foco fundamental uma leitura do suporte físico e dois eixos basilares. Um compreende a questão de reordenamento, que tem a ver com a tentativa de minorar aquelas dificuldades associadas à heterogeneidade, e o outro se associa à expansão, ampliar e reestruturar. Existem diversas outras variáveis, naturalmente, que devem ser aplicadas a uma leitura de um conjunto edificado, mas, no nosso âmbito específico, a materialidade do espaço parece a chave, e, por isso, esses dois caminhos ficam sempre dialogando. Nós tentamos construir, quando eu falo nós, é o departamento técnico nos últimos anos, e nas últimas décadas, dentro de um conjunto de heranças que existe, nós tentamos organizar como é que seria esse fluxo, fazendo uma migração daqueles conceitos urbanos, em que o plano diretor está aqui como instrumento geral básico, a partir dele surgiriam várias diretrizes, normas, ações, incentivos e iniciativas que vão orientar tanto as ações individuais quanto as ações dos gestores nesse processo de ocupação, sempre embasado por uma série de instrumentos. Um dos instrumentos é o censo que foi comentado, portanto, na apresentação anterior. É um instrumento para compreensão e diagnóstico do que é essa realidade espacial, e, mais importante, como essa realidade espacial tem se transformado. A transformação parece o caminho básico para a gente perceber o que há de melhoria ou o que há de conflito nesse conjunto de informações. O plano é estruturado em três etapas. Há uma fase inicial de fundamentação e diagnóstico, outra de estabelecimento de diretrizes e, por fim, elaboração de instrumentos. Nós temos hoje consolidado a fundamentação e o diagnóstico a partir do censo e a partir de uma série de pesquisas prévias. As diretrizes estão sendo definidas e fechadas para que, no final, a gente consiga consolidar e fechar aquilo que seriam os instrumentos próprios dentro daqueles que estão sendo entendidos como fundamentais. Esse plano diretor, enquanto projeto estratégico, pressupõe um conjunto também de cadernos técnicos que seriam, independente do instrumento, que é uma síntese, portanto, disso tudo, ou da lei, uma síntese disso tudo, um conjunto de cadernos técnicos com todo o registro das informações que vem sendo, eu diria, cientificamente consolidadas. E, quando eu falo ciência, é só para destacar a perspectiva de método. Há procedimentos claros para a tentativa de compreensão desse problema espacial. Já houve um lançado, curiosamente, há exatos quatro anos, no dia 17 de setembro de 2014. Outro que está sendo finalizado agora, que é uma pesquisa de repertório comparando a estrutura espacial de vários parlamentos com o contexto atualizado. Além disso, são colocadas as sínteses do primeiro censo que foi desenvolvido, que vem sendo utilizado no sentido técnico para dar respostas, mas não chegou a ser publicado efetivamente, enquanto o caderno 3 contempla o censo mais recente para que a gente tenha, no final desse caderno 3, o confronto direto entre qual era o cenário de 2010-2011, primeiro censo, e qual é o cenário atual dentro desse último recorte. E alguns desses resultados vão ser trazidos aqui para nós observarmos. e um conjunto de outros cadernos que, no fundo, dentro dos temas específicos, vão ser detalhados nas duas próximas apresentações, até a finalização considerada aí como a redação do plano. Essa é a capa do Caderno Técnico 1, inclusive disponível, quem tiver interesse pode baixar, onde é possível encontrar aqui um conjunto de informações que vão subsidiar essa primeira leitura, e dele derivam as diretrizes gerais, os instrumentos, o planejamento do espaço físico, as disposições gerais, macro e micro zoneamento. Por conta do tempo, a gente não se dedica especificamente a isso e avança para o censo. O foco, portanto, da apresentação, depois desse enquadramento, é falar o que são esses resultados associados a algo que significou uma varredura detalhada no inventário de todas as unidades espaciais da Câmara, entendidas como recintos, como todas as salas que aqui existem. O censo é compreendido como uma chave, primeiro, para diagnosticar qual é o problema do espaço físico da Câmara. E quando a gente fala problema, a experiência profissional aqui revela que os conflitos espaciais são inerentes, pelo menos, a todos os setores aos quais eu trabalhei no departamento técnico. Mas demandas chegam solicitando, portanto, soluções em relação a isso. Nós podemos classificar como problemas principais, primeiro, dificuldades quanto à ocupação, segundo, os problemas associados à fragmentação e descontinuidade, quando a gente observa os departamentos, uma ocupação desigual que muitas vezes acentua problemas de desenvolvimento de trabalhos e a necessidade de adequar os espaços às novas demandas. O que significa, primeiro, perceber qual é a realidade espacial da Câmara dos Deputados. O que é a Câmara enquanto espaço físico? Qual é, portanto, essa matéria ou esse sistema Câmara? A gente tem uma premissa, que o espaço afeta a qualidade do ambiente de trabalho. O professor Frederico de Holanda, hoje pela manhã, foi muito claro. O espaço não determina, mas o espaço afeta. Afeta porque existem acessos determinados, afeta porque eu sinto calor nesse momento aqui, afeta porque o ambiente de trabalho de alguém tem ou não tem janela. Então, o espaço está nos afetando. Com esse objetivo, portanto, de compreender essa realidade. Para tanto, tem sido desenvolvido já há alguns anos um conjunto de censos. Esse é o segundo censo em quando... A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto